Então vamos lá. Todo mundo aí, né? Ixi, não, pera. 24 alunos só. Vocês vão usar o iVideo pra editar áudio, beleza? Não precisam usar aquela conta do colégio que a gente tem. A gente tem 29 contas pagas do iVideo, do Colégio Santo Ivo. Mas por que eu tô falando que não precisa? Porque ninguém aqui vai fazer um áudio maior que 5 minutos, tá? Se acontecer de alguém editar um áudio de 5 minutos, não vai dar pra upar. Não vai dar pra salvar esse áudio com a conta de vocês do Colégio Santo Ivo. Então não façam nada maior do que 5 minutos. Se mais pra frente alguém quiser fazer algo maior que 5 minutos, aí eu passo a conta do colégio, tá? Enfim, vamos lá. Então a gente vai entrar no iVideo. Desde que momento, Gui? A gente escreve o iVideo no navegador e vocês fazem aqui o login pelo Google. E aí ele vai pedir, né? Por onde? Pela conta do Colégio Santo Ivo de vocês. Uma vez dentro aqui do iVideo, né? A gente vai criar um... pode criar um vídeo novo, né? Apesar de ter aqui recording e podcast, a gente vai clicar na de vídeo mesmo. Start Editing. E aí, bem, eu já tenho algumas coisas salvas aqui. Aqui dentro do iVideo, a gente vai usar essas timelines aqui embaixo pra editar o nosso áudio. Mas vocês estão vendo que tem aqui, ó, três timelines prontas. Uma de áudio e duas de vídeo. Se eu pegar um áudio, ó, eu tenho um áudio do WhatsApp aqui, ó. E tentar colocar na timeline de vídeo, ela fica vermelha. Ela não vai, tá? Ela só vai na de áudio, que é um áudio. Quando tem esse formato aqui, ó, essas ondinhas, significa que é um áudio. Então, eu só posso colocar aqui no áudio. Beleza. Só que normalmente pra fazer uma vinheta, a gente vai precisar de mais uma timeline de áudio. Pelo menos umas duas ou três. Então, eu venho aqui nesse maisinho. E eu vou adicionar uma timeline. Add a track de áudio e não de vídeo. Áudio. Eu posso até mudar o nome se eu quiser. Ó lá. Então, agora eu tenho duas timelines de áudio. Beleza. Quando vocês gravarem um áudio no WhatsApp, que é o jeito mais fácil que eu acho que tem pra fazer, se bem que, gravar no gravador do celular, a qualidade fica muito melhor, tá? Então, depois que eu baixo, eu já baixei esse aqui. Vou baixar de novo. Hum, baixei. Eu venho no iVídeo. E aqui nessa nuvenzinha, no canto esquerdo superior, ó, importar, eu vou buscar alguma coisa no meu computador. Eu posso buscar no Drive também se eu clicar aqui, tá? Se vocês quiserem salvar no Drive, mas não precisa. Salvar no Chrome, na pasta de downloads, já basta. Aí eu clico nesse botão azul. E acho o áudio que eu baixei do WhatsApp. Ó, eu vou baixar o log aqui pra vocês verem. Vou ver se vai funcionar ou não. Ele vai carregar, ó. Vai ficar azulzinho e ele vai carregar. Parou de ficar azulzinho e ele tá carregado. Aí eu posso arrastar ele aqui pra baixo. E a barra de espaço dá play, ó. Vamos ver que áudio é esse. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Queria saber com vocês como é que vocês estão programando pra semana que vem. Em princípio, a gente... Tá aqui o áudio. Beleza. Agora eu quero colocar uma vinheta, que é o que vocês vão fazer agora, tá? Pra colocar uma vinheta, a gente tem que achar uma música, né? Ou uma vinheta. Então, eu vou abrir no YouTube. Vou abrir uma aba aqui em cima no YouTube. E eu vou pesquisar a música que eu quiser. Eu posso pesquisar vinhetas. Vinhetas de rádio. Ou eu posso pesquisar uma música que eu quiser. Deixa eu ver aqui. O que é isso? Você tem pouco tempo pra estudar? Gosta de estudar enquanto faz outra coisa? Sim, é isso. Acho que tem qualquer lugar do mundo. Você conecta. E hoje eu subo a rádio número um. É. Eu vou pegar uma música. Alguém fala uma música aí pra baixar? Pau de self de quem? Do Bertinho. Pau de self de Bertinho. Assim? Eu já ouvi isso. Bem, não importa que é um vídeo. A gente vai baixar o áudio dela. Como? A gente clica no vídeo. De muita ajuda de vocês. Então, meu senhor. Valeu. Uau, 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 uau. Meu Deus, hein, Lenci? Tá. Aqui em cima no navegador eu vou clicar uma vez. E depois do E do YouTube e antes do .com, bem aqui eu vou escrever duas letras. PP. P de pato, P de pato. P de pato, P de pato. E vou dar Enter. E ele vai me levar pra esse site muito estranho, que vai ter umas propagandas bizarras, tá? Não clique, não é vírus, mas enfim. É bait click, tá? Esquece. Vai aparecer aqui que acidente trágico com o Felipe Coutinho, não cliquem nessas coisas em volta, tá, gente? E a gente vai baixar o áudio desse vídeo do Pão de Selfie. Áudio é MP3. Tudo bem, o pano é áudio, é MP3. Se ele abrir qualquer coisa, você fecha. MP3. Download. Download. Fecha as abas que abrirem. Clica em download, ele vai fazer aqui o download, aqui, ó. Opa, eu tenho site melhor. Tem uma coisa que eu tô propagando mesmo. Ah, é? Ah, tudo bem. Pode usar. Só para a pauta, o, o, aí você vê. Pode ser. Vocês que mandam. Aqui eu faço sim, que eu acho mais rápido. Aí, ó, no e-vídeo, eu venho de novo aqui em importar, bronze selects, e eu vou pegar o áudio que eu baixei. Pode ser a pauta do Bertinho. Tá aqui, ó. Vou esperar ele carregar. Aqui embaixo é o zoom, tá? Às vezes é bom você dar um zoom para facilitar a edição. Deixa ele carregar. Opa, 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 carregou. E eu vou jogar ele na de vídeo, não é, dá? Na de áudio, né, ó. Joguei aqui. Bem, agora eu vou escolher a parte da música que eu quero transformar em vinheta. Muita ajuda de vocês, hein? Tamo, Jô. Valeu! Eu vou pegar o comecinho. A partir desse plá. Obrigado. Ó, eu cliquei aqui nessa setinha, ele tava aqui no meio, né? Eu deixei ela no maior, para poder enxergar até a miranda de áudio, onde vê onde começa a música. Ela começa bem aqui, ó. Então, eu já posso colocar minha tesourinha aqui em cima e cortar. E derrotar a primeira parte. Deixa eu ver. Eu vou vir até aqui, tá? Aí, essa linha azul, gente, é o volume, tá? Eu posso fazer de vários jeitos. Ou eu posso cortar e jogar lá pra frente. Ou eu posso simplesmente... Ai, droga. Ou eu posso simplesmente vir aqui e clicar nela, que eu vou criar uma bolinha, tá vendo? E essa é uma bolinha de som. Então, aqui eu posso fazer o som abaixar. Por quanto eu quiser, o volume. E aí, eu vou colocar o meu áudio aqui. E vai ficar assim, ó. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Queria saber com vocês, como é que vocês estão programando pra semana que vem. Não tá legal, né? Porque ainda tá baixo, né? A música tá muito alta. Então, eu posso vir aqui e abaixar o volume geral da música. E aumentar o volume geral do áudio do Caio. Queria saber com vocês, como é que vocês estão programando pra semana que vem. É, em princípio, eu vou precisar... Enfim. E aí, gente, vocês podem brincar com isso, tá? Deixar em determinados momentos maior ou menor, né? Eu posso pegar o finalzinho e colocar a vinheta ao contrário, né? Eu posso cortar essa parte. Copiar. E colar ela mais pra frente, ó. Tá vendo? A gente tá fazendo isso com o áudio de teste? Agora. Eu entro com 50 minutos na aula do dia 26 e assim vai. Tá bom? Um abraço pra vocês. Bom dia. Ué, ué, ué.